Oiê, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a resenha do Encrespando a Juba, o creme de pentear da White Care. Esse creme de pentear aqui, ele vem com 500ml, ele vem em uma embalagem bem grandinha, tem um pump que eu lutei assim, tipo, 15 minutos pra liberar o pump, porque ele vem preso. E é um creme de pentear de 40 reais. O que aconteceu na minha vida pra pagar? 40 reais num creme de pentear comum? Não sei, mas aí a gente vai descobrir se eu fui trouxa ou não. O Encrespando a Juba é um creme de pentear focado pra cabelos crespos, como o nome já diz, né? Encrespando a Juba. Então, o crespo são cabelos 4A, B ou C. E esse tipo de creme de pentear, ele vai ser um creme de pentear mais pesado, mais oleoso, porque o cabelo crespo, ele precisa mais desse óleo. Qual que é a textura dele? Ele tem essa textura aqui, então ele sai do pump, sem você ter que fazer muita força, não é pastoso. Mas quando você deixa o creme na mão, ele não vai se mexer. Essa é a textura que ele tem. Cheiro. Ele tem um cheiro muito de castanha, de avelã, assim. É um cheiro... Eu não sei o que você tem nome. Mas imagina um cheiro de Nutella, só que tirando a parte do cheiro de chocolate. É esse tipo de cheiro, um cheiro mais de castanha. Tipo... Tipo aquele creme da Natura, de castanha do Pará. Tem um cheiro mais nessa vibe. E aí por que que ele tem cheiro de castanhas e avelãs e tal? Porque ele é um creme à base de óleo de castanhas e avelãs e tal. Então ele tem extrato de avelã, óleo de linhaça dourada e manteiga de murumuro orgânica. Eu juro que eu nunca vi um murumuro na minha vida. Mas aparentemente meu cabelo gosta muito de murumuros. Eu não lembro se eu comentei, mas ele é um creme 100% vegano e 100% liberado. Então ele também não vai ter silicones na composição. Pode ser usado pra quem faz tanto low pool quanto no pool. Eu tô falando aqui, tô mexendo a mão e o creme ainda não se mexeu. Pra vocês terem uma noção da textura. Que que essa... Joguei aquilo na cama. Que que essa textura causa? Ele causa um efeito de um cacho um pouquinho mais pesado. É um creme um pouco mais pesado. Então você pode usar ele pra dar mais definição. Se eu sei que você é volume, você vai ter que trabalhar esse volume. Justamente porque o creme vai dar uma puxada pra baixo. E eu acho que esse tipo de creme funciona melhor pra quando seu cabelo tá bem molhado. Fazer aquela finalização bem molhada ao invés de fazer aquela finalização mais prumida. Eu fiz a minha finalização de sempre e na parte de cima do meu cabelo eu senti que o meu cabelo acabou secando mais rápido que as pontas. Então aqui a parte de baixo, não das pontas né, a parte da nuca. Então aqui na parte de baixo eu senti que os cachos estão um pouco mais definidos. Enquanto a parte de cima o cacho tá mais aberto. A gente chama muito de cacho mais enfarofado. Porque ele não tá alinhadinho, não formou o cacho direitinho. Onde que eu fui trouxa? Eu testei três produtos no mesmo dia. E qualquer pessoa que testa produto sabe que você tem que testar um produto de cada vez. Senão você perde um pouco a sensibilidade do resultado. O que que acontece? Eu testei a toca difusora. E eu não sei se eu me dei muito bem com a toca. Então eu achei que o meu cabelo ficou um pouco murchinho. Eu acho que o certo seria eu ter usado um difusor. Pra aí ver quanto de volume eu consigo dar pro meu cabelo depois de ter feito a finalização. Mas aí vocês podem ficar despreocupados que eu prometo postar a próxima vez que eu usar esse creme. Um daqueles mini vídeos tipo shorts assim. De como o cabelo foi ficando durante os dias. Se eu não usar a toca pra gente não se perder nisso. Thomas! Agora respondendo a pergunta se eu fui trouxa ou não com essa compra. Eu espero que não. Tá? Enquanto o meu cabelo tava molhado eu senti que ele tava bem definidinho. Eu senti que ele tava bem hidratado. Até agora. Sabe quando você passa a mão no cabelo e você sente que tem a camadinha de creme ali. Que tá protegendo o seu cabelo e tal. Inclusive esse produto ele tem proteção térmica. Tava dando tudo certo. Eu acho que eu vacilei na hora de secar o cabelo mesmo. Então por enquanto acho que não fui trouxa. Mas a gente vai descobrir quando eu usar mais vezes esse produto. Só alguns esclarecimentos sobre resultado que eu esqueci de comentar. Esse aqui é o meu terceiro day after. Então foram três dias aí dormir. Fiz meus exercícios físicos com o cabelo preso. Então segurar o frizz. Ele tá segurando. Então se o seu objetivo é tipo misturar com gel e tal. E aí você quer só que o creme de pentear. Faça essa nutriçãozinha. Proteja o seu cabelo de secador e tal. E segura o frizz. Topíssimo. Você não vai ser trouxa ao comprar. Essas foram as minhas primeiras impressões do Encrespando a Juba da Witchcare. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like. E se inscrever pra não perder nada no canal. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.